E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e bem-vindos a... Roblox? Sim! Acredite se quiser, nós estamos no Roblox, eu posso provar pra vocês, olha isso! Olha isso, galera! E nós estamos jogando esse jogo chamado Frontlines, que é um dos jogos do Roblox com um dos gráficos mais absurdos que eu já vi. Simplesmente não parece Roblox. Olha isso aqui! Isso é Roblox, galera, é sério! E como vocês podem ver, é um jogo de tiro muito parecido com o COD e impressionante... Impress... 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 Nossa, buguei agora! É um jogo que, mano, ele é muito impressionante, porque ele é muito gostoso de jogar, mesmo dentro do Roblox, não tem nada quadrado aqui, mano. Nada que pareça ser o Roblox. E eu vou estar hoje mostrando eles pra vocês. Mas, galera, antes da gente começar esse vídeo, uma palavra do nosso patrocinador oficial, que é o jogo Blockam, que acabou de sair da Steam. E ele é um jogo de party game, aqueles jogos bem legais de jogar entre amigos, é um jogo rápido. E você pode jogar com outros três amigos, tanto localmente ou online. E o jogo, você é esse bichinho quadradinho, que tanto que se você pegar o bichinho amarelo, ele até parece um pudimzinho até. E você tem controles muito fáceis. Você anda, você pula, você coloca e tira bloco e você também pode empurrar a galera. E durante as partidas, que também são bem rápidas, você tem objetivos muito simples. Como, por exemplo, chegar até um certo lugar antes de todo mundo. Então, você tem que tentar colocar, construir coisas pra chegar lá antes ou pular algum lugar e tentar, tipo, fazer com que teus inimigos não cheguem lá antes. E você também tem modos como, por exemplo, de sobrevivência, onde você tem que empurrar a galera pra cair na lava. E você não cai na lava. Então, imagina o caos que acontece ali. É bem divertido. Você também pode jogar contra a inteligência artificial também, né? Contra os robozinhos. Porque eles também ficam com uma carinha diferente, que eu achei um detalhe muito legal desse jogo. Então, gente, se você está afim de um joguinho rápido e maneiro de party pra jogar com seus amigos, está o link na descrição do Blocking Nice Team. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Então, beleza, gente. Eu estou aqui, né? Eu tô com uma MP5, que é a arma inicial que você ganha nele. Ele demora um pouquinho pra desbloquear as outras armas, tanto que eu ainda não desbloqueei a próxima, mas acho que já falta pouco, que é a M4. E, meu, olha isso. Acabei de morrer. Tem até o replay da morte, ó, de como o cara me matou. De... Mano, isso é incrível. Tem até quando você... Sabe quando você, no final de uma partida de COD, ele mostra a última kill? Então... E olha isso, gente. Olha isso aqui, tá. Aqui tem um pouquinho bugado. Mas, mano, olha esse mapa, cara. Impressionante que isso é na engine do Roblox. Meu, faz quase 13 anos que eu jogo esse jogo. E no começo, quem participou do começo do Roblox, sabe que louco... Como era tudo quadrado, mano. Um carro no jogo era, tipo, uma caixa com três bolas de... Que era pra ser a roda do lado, mano. Tô em três... Quatro cilindros. Então, assim, ver essa progressão é muito doido, gente. Então, ó, vamos jogando. Tem como dar um deslizamento também. Ah, a gente tá jogando Kill Confirmed, né, como vocês podem ver. A gente tem que pegar as... As Dog Tags, o chão. Como é que era? Aqui, ó. Se você tá correndo, aperta C, você dá uma deslizadinha. Ó, deixa eu pegar essa MP5 do cara, que ela tem uma... Tá. Não adiantou nada. Vamos tentar matar uma galera pra gente desbloquear bem as coisas. E como vocês podem ver, tem Attachments. É, eu já vou já já pegar o modo de mudar as armas. Ai, meu Deus. Tá, matamos carinha. Como todo bom jogo estilo COD, o negócio aqui é você tá mirando antes do cara atirar primeiro. Aí, ó. E quando você tá com... Levou dano, você esconde um pouquinho, né? Opa, tem uma arma aqui, ó. Peguei. Então, tô usando o M4 agora com laser, como vocês podem ver. Dá pra pegar a arma do chão, que é muito bom pra gente poder testar as coisas hoje aqui. Ih, não tá... Tô sem munição, mano. Ué. Ok, volta com a minha MP5, então. Cara, jogar com a pistola nesse jogo também é muito gostoso. E ela não é ruim, sabia? Mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo... De longe não é tão boa, na verdade. Mas é legalzinho. Ó, vamos lá. Vamos ver se já já a gente encontra alguém aqui. Outra coisa desse jogo que é muito doido, que já já vou mostrar pra você e tentar, né? A faca desse jogo é muito OP. Tipo, pelo menos a primeira vez que eu joguei... Meu, você só sai correndo com a faca na mão e você mata a galera em um hitkill, assim. Você pode dar uma facada no dedinho do pé do cara que você mata ele. Porque, ó, a gente tem a pistolinha e... Como é que eu pegava a faca? Se eu grava F... Ah, você pode jogar facas também, como vocês podem perceber aqui. Mas a faquinha... Como é que eu pegava a faquinha? Ah, é... Defeat... Esse jogo, infelizmente, tem alguns problemas de tradução só. O que eu acho meio engraçado, na verdade. E, ó, última morte da partida. Vamos ver. Você pode me cartar com uma M4 já diferente. E agora a gente pode votar no próximo mapa. Eu quero jogar no Launch. Acho que é um mapa maneiro. Eu não quero jogar mais nesse mapa, não. Olha, meu, sério. Até o lobby do jogo é bem feito. Então, ó, a galera tá votando. Todo mundo votou no mesmo mapa. Que ótimo, porque era o que eu queria jogar mesmo. E agora eu quero mostrar também pra vocês o nível de customização das armas. Eu não tenho nada muito desbloqueado ainda, mas eu acho que deve ter algum... Pelo menos algum attachment, eu acho. Mas é uma coisa muito... Olha, agora deixa eu só falar um negócio muito legal desse jogo. Que eu espero que eles vão tirar em algum momento. Mas, gente, o botão de spawn tá escrito Espanha. O jogo traduziu Spawn pra Espanha. Então você clica em Espanha e você entra no jogo. Eu achei isso sensacional. Então, ó, olha isso. Tem vários attachments que eu não tenho desbloqueado, mas, ó, você pode escolher eles aqui. Ou você pode comprar eles também, pelo jeito, ó. Várias peças incríveis que você pode ter aqui na tua arma. Como é que eu volto? Secundário. Ah, aqui. Ó, meu, até a pistola, ó. Você pode customizar, ó. Miras. Back panel, mano. Olha isso aqui, mano. O slide, ó. Mudar o negocinho de que você puxa na arma. A faca, a gente tem só uma por enquanto. Granada. Nem tô usando as granadas. Ah, tem skills no jogo. Eu não sabia que tinha skills. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Olha só que interessante. E a gente tem a lojinha também. Hum, interessante. A gente podia comprar alguma coisa, né? Que outras armas nós temos? Aqui, ó. M4. Nossa, essa arma é muito boa. Tá escrito EBR aqui, acho que vocês não podem botar o nome original da arma. AWM. Não, tá certo. WM é o nome certo mesmo. AS Val. Olha isso. Então, a gente tem já umas armas bem legais. Essa daqui deve ser muito legal de jogar. Uma que custa 7.800 dinheirinhos. Só pra saber, isso seria quantos Robux? Caraca, é mil Robux o negócio. Mano, o negócio é carinho, assim, né? Mas, assim, se você vai jogando, você desbloqueia. Vamos jogar mais um pouquinho com a nossa arma. Vamos ver se a gente consegue pegar umas armas do chão. Ah, tinha uma M4 ali no chão. Queria pegar uma arma diferente de alguém pra gente testar aqui. Se eu não achar muito, eu compro alguma coisa. Ó, caramba. Nossa, essa foi ruim, hein? Ok. Ai, ai. Ah, ai, ó. O cara matou com a faca. Então, gente, olha isso. Presta atenção no que aconteceu. Foi com a faca, né, que ele matou. Ó, ele aperta, acho que é o V, né? Você dá uma facadinha na pessoa, mano. Ó, ó. Você mata de primeira, mano. É o V. É o V. Beleza. Ih, eu lembrei agora. Então, quando você tá jogando, você vai correndo, ó. Ó, chega a ter esse cara aqui, ó. Pronto, matei na faca. É, às vezes, mais fácil do que dar tiro. Ó, aquele cara tá longe. Então, vamos dar tiro nele. Pegar uma granada ali. Ah, jogaram aqui também. Parabéns. Pega esse M4. Mano, só tem sete tiros M4. Merda, não deu. Ah, que saco. Putz, isso eu não sabia, meu. Pra você pegar uma do chão, ela não... Ela não veio com a... Com os restos das munições. Isso é uma pena. Mas eu acho que eles fizeram isso de propósito, pra você não ficar pegando a arma da galera mesmo. Tipo, ó... Ah, em P5 eu tenho a munição, né? Hum... Mas isso é triste. Eu quero testar mais armas nesse vídeo. Então, já a gente vai... Gastar uns Robux. Mas... Tudo por um bem maior. Para mostrar pra vocês o que esse jogo tem de bom. Mas olha isso, gente. Eu já até esqueci que isso aqui é Roblox, cara. Porque não parece. Tem nada a ver, meu. Porque quando, por exemplo, você tá jogando Phantom Forces, que também é um jogo muito legal. Mas assim, é Roblox. Você vê que é Roblox. Os movimentos, os personagens, aliás. Isso aqui não, mano. Até os personagens não são do Roblox. A galera cai, tipo... Ragdoll, sabe? Tipo, molinha, assim. Cara, parece um jogo que você baixou na Steam, tá ligando? Muito doido. Opa, tem a gente aqui. Apareça, apareça. Cadê a galera? Vou jogar uma granada ali, só por brincadeira. Só brincadeira. Só uma brincadeira. Opa! Uh! Caraca! Matei três caras de uma vez ali. Quatro caras. Caramba. Ok, né? Que maravilha. Vamos lá. Ah, a gente tem que capturar uns pontos aqui. Ok. Tamo capturando isso aqui de volta. Não deixei o cara capturar. Tô jogando uma granada aqui. Mas era de amigo. Nossa, que susto, mano. Tô sentindo que vai aparecer alguém aqui. Opa! Ó, e tem um mini mapa na esquerda em cima. E ele é muito importante, tipo, de você olhar. Ó, vou jogar uma granada ali que eu vi que tem um cara ali. Porque ele mostra bastante que sempre que alguém dá um tiro, fica vermelho no mapa a posição da pessoa. Então, assim, por isso que vale a pena... Eu imagino que vale a pena você pegar... Olha, seu MP5 tá com mira. Daí valeu bastante a pena você pegar silenciador nesse jogo. Pra galera não saber de onde você tá. Ó. Opa, tem um cara vindo. Cara, o cara morreu em pé, mano. Nossa! Caramba! Gente, tá na hora da gente comprar uma arma. Vamos lá. Vamos voltar para o lobby. E eu quero uma arma nova. É isso mesmo que vocês ouviram. Cara, será que a gente pega esse sniper, mano? Cara, é muito... É muito roubo, mas vamos lá. Eu não tô nem aí. Vamos comprar alguns créditos aqui. Porque tem um monte a mais ali. Então, vamos fazer para o vídeo. Bora lá, galera. Vamos desbloquear a sniper. Vamos ver como ela é... Nossa, desbloqueei a sniper, galera. A arma secundária tem uma 12 e... Esse negócio aqui, mas eu não quero. Eu quero testar essa arma aqui. Ó, a gente ainda tem quanto de dinheiro? 1.300. Dá para desbloquear ainda? Não, não dá para desbloquear mais nada. Talvez um attachment para essa arma. Mas vamos só jogar com ela. Vamos lá. Espanha! Vamos ver como é que é sniper nesse jogo. Eu nunca joguei sniper nele, então eu não sei como é. Olha que mira legal, mas sniper já está aqui mesmo. Maneiro, maneiro. Então, estamos aqui dominando o ponto. Né? Vai virar um amiguinho aqui. E aí, brother? Aí, eu capturei. Você ganha XP capturando coisas, né? Graças a Deus. Senão, não teria para quê. Ó, ó, ó. Caraca, mano! Você viu o tanto de vida... Ai, caramba, que susto. O tanto de vida que tirou do cara ali, meu. Foi quase a vida inteira dele. Mas não foi a vida inteira. Foi, tipo, sobrou um tantinho, assim. Ó, acertei o cara ali, ó. Não, aparece de novo. Ah, errei, mano. Cara, não dá para ver muito bem o pessoal ali, mas acertei duas vezes a galera ali. O problema é quando o pessoal está longe, ele leva um tirão desse, eu acho que a galera já se esconde. Opa, olha. Ah, não foi na cabeça? Mas, ó, eu dei um tiro, outra pessoa foi lá e matou, mas para mim ele deu como kill mesmo, né? Porque eu tirei a maior parte da vida do cara. O que eu achei justo. Divertido jogar com esse sniper. Mas eu gostaria que ela tivesse, tipo, sei lá, ela fosse mais rápida, mano. Porque você dá um tiro no cara até você puxar... Uh, isso foi bonito, hein? Mas eu só matei ele porque ele já tinha levado um pouquinho de dano daquele cara, eu acho. Ó, aqui é um bom... O que é isso? O que é que esse cara estava fazendo aqui, mano? Ué, tinha um cara parado ali, vocês viram? Que doideira. Tudo bem, né? Demos um tiro na cabeça dele. Opa. Ó, vocês viram isso? Esse é o problema dessa arma. E eu acertei ele. Mas pronto, ele já me matou com a primeira arma do jogo. Ó, vejam só. Ponto de vista dele, vamos ver. Tô! Vel... Velc-tory. É isso que aparece. Velc-tory. Beleza, ganhamos. Mas tudo bem. Vamos... Vamos bloquear mais uma arma, vai. Eu quero testar aquela terceira arma que você ganha ali. Que ela parece interessante. Vamos em... Ah, Cavalcade. Cavalcade é mapa legal também. Mapa de neve menor, assim. Então, eu tô achando que a terceira arma... Que eu acho que é uma M14, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. É, é uma M14. Ela é tipo quase que uma sniper, mas ela é semi-automática. Então, eu consigo dar tipo pá, pá, pá. Em vez de dar um tiro, ter que puxar ali o negócio de volta. O que eu achei que demorou um pouco. Mas, mano, o que eu teria pra mudar nessa arma? Eu teria que aumentar o dano dela? Porque o dano dela é 100. Mas não parece que é 100. Porque a galera não tá morrendo com 100 de dano. O que eu tô percebendo é isso, ó. Dá até pra... Cara, por quê? Por que essa arma não é 100 de dano? Eu não vi ninguém levando 100 de dano. Ó, WP. Será que a WP é melhor, mano? Pô, desbloquear a arma é mó cara. Mas beleza, a gente tem essa aqui. A gente tem que precisar de 2.000. Tá, vou comprar... Só comprar mais esse aqui. Então, vamos testar essa outra arma. Vamos ver qual que é melhor. Mas uma coisa que eu fiquei impressionado nesse jogo. Até já falei, mas falando de novo. Cara, ele é muito gostoso de jogar. É impressionante como não parece que... Tipo, ele é muito fluido, sabe? Nossa, olha que legal, mano. Mas a... Tira o dano? O que esse barril faz? Qual a diferença de aumentar o barril? Ah, esse... Tem que dar 165 kills. Não muda nada aqui do lado. Não sei se... Realmente não muda nada. Nossa, eu preciso de uma mira. Opa, eu vi um cara com uma sniper ali. Cuidado, mano. Tem um cara de sniper aqui. Ó, viu só? Isso aqui vai ser melhor pra matar a galera. Será que em dois tiros ele mata alguém? Vamos fazer esse teste. Vamos lá. Esse mapa é meio caótico, mas ele é legal. Ah, gostei já. Maneiro. Dá pra atirar bem rapidinho com ela. Quem que tá aqui do lado? Que isso, gente? Que isso? Calma, galera. Vamos com calma. Não precisa ter pressa. Olha lá. Nossa, não acertei nem um tiro no cara. Meu Deus. Mano, essa mira... Tá, o cara morre... Esse é o único momento desse jogo. Às vezes o cara morre e fica em pé, mano. Uh. Tá, atirando essa mira horrorosa que... Que essa arma tem por padrão. Eu tô gostando do dano dela. Só que o recoil dela não é legal. Como vocês podem ver. Nossa, por que... Caraca, mano. Deu um pulo no Mario. O que que aconteceu ali, meu? Não entendi muito bem. Opa, quem que tá vindo por aqui? Parabéns. Se eu julgou mais nada, agora eu sei que você tá aqui. Ou não. Sei lá. Ai. Tá, ó. Isso é bom. De perto eu tô conseguindo ganhar da galera. Mesmo o pessoal com MP5, eu consigo soltar três tiros mais rápido que a MP5 consegue matar. Ó, olha isso aqui. Oh, yes. Bonito, bonito. Tô gostando dessa arma, mas eu... Mas eu tô até acostumando com a mira dela, mas ainda é meio ruim. Eu acho que uma mira é um pouquinho melhor de ser perfeito. A gente vai comprar uma na próxima. Opa. Aparece aí, aparece aí. O que é isso? Nossa, que susto chique. Nossa, apareceu um cara voando ao meu lado. Cadê a galera? Cadê a galera? Opa. Tem gente por aqui, tem gente por aqui. Talvez apareça gente por trás também. Tem muito amigo por aqui. Olha, mano. Cara, de longe é muito bom. Caraca, peraí que eu tô com muita pouca vida agora. Não vou botar a cara não, porque senão... Tá, não consegui ver muito bem a galera ali, mas... Deu pra soltar uns tiros. Ó, tem um cara lá longe, mano. Atrapalhou um pouco a... Cara, essa mira é muito ruim, mano. Vocês viram? Eu não conseguia ver nada do cara ali no fundo. Mas eu já vou arrumar isso. Calma aí. Mano, tem alguém metralhando muito ali. Ixi. Então, essa arma, ela só demora um pouquinho pra mirar. Ó, olha a demora que tem pra... Pra ele mirar certinho. Então é uma arma boa pra você já... Ficar sempre mirando, ó. Nossa, não deu tanto tiro. Ok, agora é a hora da gente mudar a nossa arma, mano. Quer dizer, botar uma mira, né, ó. Eu achei ela bem melhor que a sniper que a gente conseguiu. Então a gente vem aqui... Object. Ah, a gente já tem, na verdade. Já desbloqueamos... Uma mira. Nem precisei comprar. Porque assim, você vai desbloqueando através de... Ó, headshot, você pode mudar a retícula... Da mira, né, na verdade. O que mais? Não consigo voltar as coisas. Aqui. É, é headshot que você ganha as miras. Legal. Ah, eu acho que... Essa mira vai estar boa já. Espanha! Bora, galera. Espanha! E, ó, tem uma barrinha de XP ali embaixo também, que agora que eu percebi. Caraca. Não vi esse cara. Onde ele tava? O cara tava paradinho ali, ó. Só esperando. Ah, nossa. Deu sorte. Bora lá, bora lá. Ó, sempre... Nossa, esse daí errou pra caramba. Nossa, ele podia ter me matado muito. Mas é, acho que ele segurou muito o tiro. Mas o negócio é ficar sempre meio mirado, assim. Nossa, mano. Tinha dois, cara. Tirei a vida dos dois, mas não matei nenhum deles. Meu Deus. Será que... Deixa eu ver uma coisa. Vamos modificar um pouco as outras peças da arma. Porque aqui, ó. Mobilidade, hipfire. Vamos mudar umas coisas nessa arma. Magazine. A gente pode deixar menor. Mas aqui não muda nada, ó. Não fala que muda as coisas. Receiver. Perde dano nisso aqui, só. Ah, mas ela pode virar uma metralhadora se a gente colocar isso aqui. Nossa, deve ser boa, na verdade. Fica tipo uma metralhadora. Eu fiquei curioso em botar isso aqui, ó. Botar um... Ah, mas a gente não tem esse dinheiro. Falta tipo 20 dólares pra gente conseguir botar um cano maior na arma. Que eu acho que vai deixá-la com mais... Em teoria, com mais dano. Mas aqui não mudou nada. Não mudou nada da arma. Óptica, retícula... É, vamos testar isso aqui, vai. Vamos testar ela semi-automática. Olha, ela agora pode botar tipo um laser. Laser tático. Ah, nossa, é caro pra caramba o laser tático. Não tem problema. Se eu quero testar ela automática agora, ó. Já vai mudar. Vamos ver como ela vai ficar. Então, em teoria, agora essa arma pode ficar automática. Tem um botão, né, que a gente... Uuuuh, vocês viram? Parei que eu apertei errado aqui. Nossa, mas ela sobe muito, mano. Nossa, ó. Você viu, meu? Se eu seguro, a arma sobe demais. Esse é o único problema dessa arma automática. E ela perde um pouco de dano, né? Eu acho que eu até prefiro ela semi-automática mesmo. Eu gosto de aper... Nossa senhora! Eu gosto de apertar mesmo, em vez de só segurar o tiro. E sentir recoil. Vamos fazer um teste aqui. Meu, você viu como subiu? Victory! Aí, galera, olha só. Ganhamos. Meu, olha que jogo gostoso, gente. Negócio bonito demais. Muito maneiro. Tô muito impressionado com os gráficos desse jogo. Então, gente, esse foi Frontline. Está o link na descrição pra quem quiser jogar. Já deixo avisado que ele dá uma largada, independente do seu computador. Mas, muito maneiro. Basicamente, um COD mesmo. Até com os gráficos de um COD no Roblox. Muito doido, gente. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Palio!